Ô meu Deus do céu, ajuda a nós aqui, mano. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Vem, 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 vem pra live. Seguinte, rapaziada. Nessa semana eu vou estar divulgando a campanha Vem Pro Jogo. Uma ação muito bacana da nuvem, onde vocês vão fazer doações e vão receber cupons da loja por isso. Todo o valor doado vai diretamente pro Médicos Sem Fronteira, pra ajudar no tratamento de quem precisa. Além disso, vai tá rolando o BRAT, Maratona de Speed Runs, que também vai tá arrecadando fundos pro Médicos Sem Fronteiras. Então clica aí nos links da descrição e vem pro jogo. Bora ajudar quem precisa, hein? Quero saber o que que vocês recomendam aqui pra dar sorte, porque tão dando um papo aí de invocar na igreja, mata um javaliante do tiro que dá sorte. Que isso, mano? Isso aí já é pacto. Aí não, minha religião permite essas coisas, não. Não, não pode. Calma aí que o lobo tá marcado aqui, mano. Bicho inconveniente. É que eu não sei onde é, entendeu? Sacanagem. Ih, calma aí, deixa eu entregar meus bagulhos aqui, que tem mais coisa pra receber, mano. Não é mais coisa pra receber, é igual mais invocações. Eu tenho um banco ali, uma reserva, que eu tô deixando separado. Eu não quero pegar lá, porque senão eu vou gastar. Daí, o que que eu vou fazer? Vou gastar o que eu tenho aqui? Beleza. Tá pra chegar a banner novo? Tá. Esse aí só tem mais sete dias, né? Mas aí depois eu vou ter meu banquinho lá, mano. Pra poder fazer uns saques e aí se invocar. O que eu tenho aqui é pra gastar tudo mesmo. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, me deu coisa que eu não quero, mano. Eu quero, eu quero, eu quero... Primogema, Primogema, Cremogema. Não tem um negócio que se chama assim? Conquista também, calma aí, que eu vou tirar tudo. Mano, hoje é tudo mesmo. O que tem, tem, mano. Pacto do Lobo. Nice. Manos, parou já? Essa aqui não era por um mês, não? É uma semana? 160. O último foi dia 9. Acabou, né? Eu vacilo, mano. Vacilo. Então só vamos lá e vamos ver. O que eu falei pra vocês, que eu tô reservando, é isso aqui, manos. Isso aqui dá Primogema pra caramba, né? Mas eu só fiz o básico, que foi pra desbloquear a Xiang e o esquema dela. Calma aí que tem comida no fogo. Pera aí, gente. Meu feijão vai queimar aqui, mano. Calma aí, calma aí. Assim, se é pra eu escolher um 5 estrelas, eu ia de Diluc, mano. Mas vamos ver. Até tá também na mãozinha da estátua ali, né? Pode ser, pode ser. A galera mandou muito, rapaziada. Na última vez a gente tentou no local bem alto, né? E deu bom. Pô, peguei um personagem lá, God. Mas... Não era 5 estrelas. Nossa saga ainda tá pelos 5 estrelas. Então uma outra que falou muito é aqui. Mas é dentro, né? Não é em cima, não. Pessoal, ah, sei lá o que, tiro na igreja. Eu falei, que isso, mano? Bagulho errado. Não, mas é invocação, né? É que fala tiro, né, mano? Na mão da estátua. Porque a igreja falou, porra, conta! E agora? Aqui não? Catedral, né? Isso aqui é catedral, né? Aqui em cima, aqui, ó. Igual o papa mesmo. Pode ser? Na frente do órgão. Ó. Ó. Pisando na estrela central, ó lá. Deixe que o vento te guie. Mandou o papo. Mandou o papo. Bora. Rapaziada, tem outra coisa também que falaram que dá sorte. Falaram que de um em um dá mais sorte. Um de um, de um em um vale mais pra fit to play, sei lá o quê. E aí, o de um forte grande aí. Obrigado. Aí, mano, nem sorte. Tá precisando, mano. Só que, deixa eu ver. Vai na loja? Não, vamos direto, né? Vamos direto. Depois a gente vê como é que tá a loja lá. 2 e 8 são 2, 3, 3 e alguns, né? É, pra aquele negócio, mano. Pra aquele negócio. E sobre tacar 10 ou 1, mano? Falou, dá mais sorte, é melhor pra fit to play. Pra mim, né? Pelo que aparece aqui nos detalhes de invocações. A única diferença mesmo que pode fazer é que você pode tacar 10. E vai que você pega o que você quiser, o seu de look ali na terceira. Vai vir mais 7, além do que você queria, entendeu? Então, você gastou mais 7 ali que não precisava. De um em um, você pode parar a hora que quiser. Eu acho que dá pra dar uns skip também, né? Então, como da outra vez a gente tacou só de 10 em 10. Agora eu vou tacar aqui de 1, mano. Porque eu tô, né? E aqui, ó. Alguém me fala aí no chat. Porque até hoje eu não sei ver, mano. Quantas eu já joguei, mano? É isso aqui, ó. Vocês querem ver quantas páginas tem, né? Ó. 11. 11 mais a última tem 4, hein? Show? Alguém faz a conta aí, mano. E depois me explica aí, quem tiver paciência. Porque, né? Porque se quando você invoca, vem 10 bagulho. Quando eu tacar 10, vem 10. Como é que vocês fazem a conta com 6, mano? Boa noite, chat. Boa noite, ludão. Que você tenha mais sorte com essas invocações do que eu. 70? 370? 64? 71? Pô, aí os caras quebram a minha cabeça mesmo. Tacar de 1 em 1. Obrigado. Tudo vai vir aqui agora, mano. Eu tô de viking. Porque eu não sei. Eu não sei. Fala, Luder, de personagens. 5 estrelas só conseguir Kiki e Mona. Eu achei a Kiki muito boa como ela e recomendo. O de pular tem que clicar ou esquipar? Eu não faço muitos dos singles, não, mano. Primeira não foi não, hein? A primeira não foi não, hein? A segunda não foi não, hein? Acho que eu aprendi a pular aqui, mano. Aprendi a pular aqui. Ó, X mais Y mais 11 igual a 260. Atendi. Atendi. Me ensina aí, rapaziada. Calma, não. O momento agora é de torcer. Rezar muito. Ah, tem que apertar o negócio ali ainda? Que viagem, mano. Quero o roxinho dourado, entendeu? Se não for, a gente já pula, pô. Se não for, a gente já pula, pô. Já pula. De arma, já tô feito. Eu sou um armeiro aqui, meu irmão. Ai, ai, ai. Deuses nórdicos. Abençoe essa invocação. Meu Deus. Odin. Opa. Vou tirar esse capacete, mano. Vou tirar esse capacete. Continua aí, velho. Quanto é? A quarta bárbara? Nossa, meu irmão. Tirou a lendária. Não, né? Só mais duas bárbaras lúdinha é pouco. Para, mano. Para de jogar isso, chat. Não. Ó, ó. Tá azul. Puxa, não tá, não tá. Não tô conseguindo mais pular o bagulho. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Oh my God. Não. Deu, deu, deu ruim. Pô, acho que podia estar lá, né? Saudade do emulador, que eu podia botar a tecla que eu quisesse, aonde eu quisesse. Ai. Calma. Vai dar bom. Vem a barbarinha, mas agora vem a esperança. Não, deu não. Esquece. Mais uma. Relaxa, relaxa aqui, mano. O que é nosso tá guardado. A gente vai vir a benção aqui a qualquer momento. Vai vir a consagração. Relaxa, mano. Relaxa. Primeiro... Pegou os DPS a iludir. Quando eu jogar com você, quero poder usar boneco de brincar. Não entendi nada de hoje. Já tem DPS pra caramba, que a gente quer cinco estrelas. Esquece DPS, que senão vai acabar vindo ali outra Fisch ou outra Xiang, entendeu? Não, vem com essas ideias. Não, vem com essas ideias. Eu, hein. Se os personagens, se a galera que joga comigo, só dá dano porque eu uso o Bennett, mano. A ult do Bennett. Vem com essa, não. Espada, não sangrenta. Essa aí já não curto, não, mano. Oh, meu Deus do céu. Ajuda a nós aqui, mano. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Essa aqui, mano. Vocês presenciaram, mano. E esse aqui? Quem tacou isso aqui, mano? Não. Não. Ah, tá. Ah, tá. Ostecum benedicta tui miliribus a benedictus fructus ventristui. Iesus sancta maria. Mata dei. Ora pro nobis picatoribus nunca em ora mortis. Uh, rapaz. O óculos desceu pro queixo, mano. Eita caramba. De um em um é o bicho. A igreja é o bicho, mano. E aí, depois? Não, vou, vou me alistar. É me alistar que fala pra igreja? Como é que fala? É isso, hein? É isso, hein? E o próximo é o vent, né? Se tirasse ali. Mas nunca eu queira, mano. Não tem que... Ave Fênix. Eita, eu não quero tirar dessa tela, não, mano. A gente falou que ia atacar tudo, né, mano? Bora. F pro Bennett? Cês tão maluco, mano. Bennett depois troca pra de look, né, mano? Ou troca pra... Ih, rapaz. Dá não os dois juntos? Vou provar pra vocês que dá pra jogar com os dois juntos. Ah, meu irmão. Tudo nosso. Pererê, pererê. Ih, caramba. Se liga, meu... Tem que estragar a festa, né, mano? Tem que estragar a festa, né, mano? Estragou, mano? Ah, mano. É com essa cara aqui que a gente fica depois disso, né, mano? Começou tão bem. O jogo vai fazer a gente de palhaço, mano. Velho, ela... Ela... Ela literalmente, né? Foi água pra apagar o foguinho da... O foguinho da alegria, mano. Tá bom, tá bom. Vou tacar nas armas agora. Brincadeira. Pra gente ver o que que faz. Eita, a moia tá tomando na... Deixa eu ver aqui como é que ficamos, rapaziada. Calma aí, calma aí que eu tô nervoso. Eu tô nervoso, mano. Dezesseizinho. Tá. Esse aqui provavelmente eu vou de arma. Ou se vier alguém bem da hora aqui, mano. Um raise eu não tenho, mas eu não pegaria aqui não. Pelo... 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 Entendeu? E aqui tamo com seis centavos, mano. Mas é pegador de banner até aqui, cacaca. Sempre. Demora um cadinho. Demora um cadinho mais velho, mano. Esse aqui dá pra pegar as cinco. Vai trezentos, né? E depois é no outro mês. É... Já vou torrar aqui com isso aqui já. Só pra deixar garantido que sobrou, sobrou, mano. Que sobrou, sobrou. Inclusive aquela ali não dá pra jogar nos outros banners não, né? Quantos eu tenho de... Tenho seis. Taco, mano. Pode tacar seis? Mano, eu tô com medo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só pra... Só pra minha consciência mesmo. Ih, tem a Bárbara. Não. Não é possível. Esse aqui não dá pra tacar. Vamos de um em um mesmo. Né? É isso, é isso. É... Uh... 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 Acabou. Caiu a live. Caiu a live, mano. Caiu a live. Aproveitando aí pra você que tá só no vídeo. Já que a galera da live não tá me vendo nem me ouvindo, ó. Deixa o like aí. Segue nós, gente. Pra mais conteúdos, né? Aí, ó. Barulhinho. Isso aí foi a live caindo, mano. Ih, desgraça. Eu mereço, né? Comenta também o que você acha da nossa sorte estranha. Nossa sorte estranha, né? Tá dizendo aqui que voltou, hein, rapaziada? Manda um F5 aí. Manda um sinal de vida. O cara chegou derrubando a live. Eu vou jogar de... De... De vent e caia. Dane-se. De gelo que congelou a live. Congelou a live. Foi isso. Foi isso, mano. Foi isso. Caiu um canhoto, mano. Grande caiu um canhoto. Ô, tão tacando água, tacando gelo. Tão tentando apagar meu diluquinho mesmo, né? Ah, beleza. É nóis, hein? O chat é maneiro demais mesmo. Vai cair de novo. Qual foi? O satanás fez um donate. Meia, meia, meia. Eita, caramba. Presenças ilustres aí, mano. Mais brigado, Lu. Hype roxo, Lu. Ai, caramba. O satanás, mano. Exicou o bagulho. Para, para, satanás. Sai! Show, satanás. Não tem intensa. Show, satanás. Na casa do senhor. Tamo na igreja, meu irmão. Tamo me focando na igreja. Sai daqui. Sai daqui. Você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo. Você não é... Saia. Saia. Não sei quanto a gente tacou, mas... Né? Acho que acabou. Agora acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo, rapaziada. Tô zerado. Tô zerado. É você, satanás? É ele. É ele mesmo. É o satanás. Se eu deixei minha Bárbara com constelação cheia, tu TBM consegue. Para de desejar essas coisas, mano. Ai, meu Deus do céu. Foi isso, manos. Invocação. Começamos com cara de viking. Terminamos palhaço. Mas acho que é o palhaço que deu bom pra nós aqui, mano. Aí vem na igreja aqui, ó. Com uma mulher que ingere álcool a cada cinco minutos. Estou falando os passos aqui que eu peguei. Vai que você, né? E é supersticioso. Vai conseguir, rapaziada. E aí você finalmente pega os cinco estrelas. É porque eu não estava fazendo essas coisas. Por isso que eu, né? Nunca tive. Agora vai, mano. Agora vai. Agora vai.